Fala galera, acabamos de chegar no estúdio, vambora, me acompanha aí a gravação do novo hit, nosso filme vai ser sucesso, entra aí Comigo, então já chega de ser seu palhaço, de fazer de tudo pra te ter em meus braços, se não deu valor no amor que eu te dei, eu sinto muito mas eu já cansei Então cancela aí, o nosso encontro de hoje à tarde, não me ligue mais, não me mande mensagem, pode demorar mas sei que vou te esquecer Então cancela aí, apaga meu número da sua agenda, eu não quero ser mais Ai, 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 ficar longe de você não dá, ai, 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 foi sorte de saudade, eu vim parar no bar Hoje à tarde, não me ligue mais, não me mande mensagem, pode demorar mas sei que vou te esquecer Então cancela aí, apaga meu número da sua agenda, eu não quero ser mais um dos seus esquemas Se quiser ficar comigo vai ser pra valer, posso até não ser nada mas amo você Me diz o que é que eu faço pra te esquecer, eu preciso voltar a viver E a cada garrafa que desce na mesa, vem acompanhada com uma tristeza Eu já sei onde isso vai dar, saudade que a cheça vai me matar